Nos campos do meu rio grande Vendo a lua lá no céu As matas ficam sorrindo Também gritam a coruja Vem chegando no mercido Ou entre o bolo e a perna Ele se está vai pedindo E o pessoal da casa grita Vem chegando no mercido Canta o galo no culeiro Anunciando o que vem vindo Nas campinas rio-grandenses Outra vez o mercido Ou entre o bolo e a perna Ele se está vai pedindo E o pessoal da casa grita Vem chegando no mercido Ai o mercido vem chegando Eu vou lá dentro passar banha De galinha no cabelo Porque eu adoro esse mundo Até mesmo as passaradas A alegria vão sentindo Só por ver que a madrugada Vem trazendo no mercido Ou entre o bolo e a perna Ele se está vai pedindo E o pessoal da casa grita Vem chegando no mercido Mas por favor, siga o meu copo de CV Que eu vou lá fora Receber o mercido, morou? Tonta o corpo no chiqueiro E a janela vai se abrindo Quando o velho busca grita Vem chegando no mercido Ou entre o bolo e a perna Ele se está vai pedindo E o pessoal da casa grita Vem chegando no mercido Vem chegando no mercido Uma velha campelinha Bate-se no mercido Assim todo o povo grita Vem chegando no mercido Corrindo o bolo e a perna Ele se está vai pedindo E o pessoal da casa grita Vem chegando no mercido Ai, o mercido esteve aqui Nem me enxergou Ai, se ele soubesse Quanto eu adoro esse guri Eu não andava assim desesperada Ai, o mercido Que guri bacana esse com o mercido